No próximo domingo, Dia das Mães, é um momento de profunda reflexão. Existe o ditado, por exemplo, que mãe só existe uma. Evidente que a afirmação é importantíssima para a valorização profunda de mulheres sem as quais não seria possível existir. Sem tirar a importância da comemoração ou da necessidade de reverenciá-las, ouso acrescentar que, para a sorte da humanidade, são inúmeros os gratificantes exemplos de mães extras. Essas, de forma sublime, oferecem suporte extraordinário. Olho no olho, muitas avós, enfermeiras dedicadas, médicas, figuras femininas que não possuem nenhum laço biológico, suprem a ausência da genitura. São angelicais e merecem o reconhecimento por acolher seres humanos agindo com o coração de mãe. Pense nisso também.